Um ladrinho, Paulo. Pô, não tem jeito, isso seria cheio, mas eu posso pôr tijunar ele... Cheio. Porra... Cheio! Paulo, Paulo, eu quero um Andar do Papo de Pesquenho. Cheio! Mas perto da pena, Paulo... O que é o Michael Jackson? Ei, está arrepiado, só a chuta. É muito grande, gente. Obrigado.